O Zé tem frente ao mar, para a bola pra sentar Sem armas pra lutar, e o povo areia cantar E o Zé sonhou o céu, e ouviu a voz de Deus A vara foi no mar, e eu vou morrer lá O Zé tem frente ao mar, e o povo areia cantar O Zé tem frente ao mar, e o povo areia cantar O Zé sonhou o céu, e o povo areia cantar E o povo areia cantar E o povo areia cantar O Zé tem frente ao mar, e o povo areia cantar O Zé tem frente ao mar, para a bola pra sentar Sem armas pra lutar, e o povo areia cantar O Zé tem frente ao mar, e o povo areia cantar 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 A CIDADE NO BRASIL E ele vai te dar, para nós, pode até pensar Mas com fé, o mar vai me deixar E ele vai te dar E ele vai te dar E o pai a Deus o que reto a sua, o me celebra da luna O pai a Deus quem celebra a sua, a vitória O pai a Deus, agora é a acorde O pai a Deus O pai a Deus Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.